Rede Baiana de Rádio, no Carnaval 2019. Oferecimento, Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa, o encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos fáceis locações e eventos. Salão e centro de depilação Santo Antônio. Olha só o que é que eu encontro no meio da avenida do Campo Grande. Eles vieram diretamente da pré-história para o Carnaval de Salvador. Como é seu nome? Djalma. E o seu? Flávia. É uma família completa da pré-história para curtir o Carnaval. Me conte aí o que é sair de lá de trás, de lá do tempo da caverna, para vir curtir o Carnaval em Salvador. É abandonar o Trio Elétrico de Pedra para acompanhar aqui em Salvador o Trio Elétrico. Que delícia. Estão animados? Muito. Está entrando na avenida Léo Santana e agora está vindo o Chiclete com Banana com o Inter. Caiam na gandaia, se divirtam porque o Carnaval é só alegria. E esse príncipe, como é seu nome, boneco? Adória Pedro. Seu nome é Pedro? Pedro. Antônio Vitor. Antônio Vitor. Antônio Vitor também está pronto. Veio da pré-história para curtir o Carnaval. Gente, feliz Carnaval. Divirtam-se. Namorem e façam a festa do Carnaval, porque o Carnaval é nosso. Carnaval, na realidade, todos escolheram o mundo. Todos escolheram a Bahia. E nós escolhemos você ouvinte da RBR de Rádio. Rede Baiana de Rádio, no Carnaval 2019. Oferecimento, Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa, o encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos fáceis locações e eventos. Salão e Centro de Depilação Santo Antônio.